O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, valeu não, amor, e sim Se arrepender, perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho, troca Não perde seu tempo e vem tirar na roupa Hoje eu percebi o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirar na roupa Eu percebi que hoje o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto CD digital dos trenzinhos, volume 1 O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, valeu não, amor, e sim Se arrepender, vem perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho, troca Não perde seu tempo e vem tirar na roupa Hoje eu percebi o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho, desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirar na roupa Eu percebi que hoje o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto CD digital dos trenzinhos, volume 1 Desce com a mão no joelhinho, desce com a mão no joelhinho, desce com a mão no joelhinho Desce com a mão no joelhinho, desce com a mão no joelhinho, desce com a mão no joelhinho Desce com a mão no joelhinho, 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 des L.I.C. 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 A nova A nova Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, já Toma Bufala, 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 bufala Vai, 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 vai CD digital CD digital dos trenzinhos Volume 1 Ninguém é de um só arruda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É que a gente tem que me prender Melão, você tá rebolando Logo, eu te lembro, vamos invasando Da rica do hoje, tá fenomenal Mega Matrix, muito mais direção Vocês estão curtindo o terror de espíritos DJ é a líder da favelinha, pô Faixa treta Eu não tenho culpa de tu me amar O mano fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Sio de uro e coite americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico blando Senta em mim enquanto eu compro Morte e o canto do copo me olhando Dentro do baile começam tocando Eu e meus, eu e meus manos Sio de uro e coite americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico blando Senta em mim enquanto eu compro Morte e o canto do copo me olhando Dentro do baile começam tocando Eu sempre estive aqui só você não É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir Não era assim Hoje nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagando Os copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender Que não tem mais noite Morte e o canto Morte e o canto do copo me olhando Tendo do baile começam tocando Dizem eu então que faça Porque você quer saber Cê é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Se eu disser que as outras não tão acordada Quero saber Pergunta pra amigo ou só segue o sinal de fumaça Me desfora ou me esquece Vou de tanta negrina quando o bonde passa Dizem eu amo na quebrada Dizem que tu eres muito igual Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica Desvenencia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Assim desse fino de canto Uma, uma não fina de canto Eu e meus, eu e meus manos Tio de ouro e o coito americano Já é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Sentei em mim enquanto eu conto Canto do copo me olhando Tendo do baile começam tocando Música Givin' it a chance, watchin' it dance I decided to fool you Even though you're in right now I don't want your crew Even if I fall over You, you, I don't want anything like you, you I don't want to do, do, do You, you, I don't want anything like you, you I don't want to do, do, do Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau. 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 Quem cê está escutando? DJ Alain Monteiro. Tô ficando tom pra todo jeito que lá em counties. Covala, quer dançar comigo, venyra quer jogar por cima. É, 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 é. Eu sei fazer os negócios que te domina, essa manobra é um homem prima. Deixa como é que ela te interessa. MC Lenny. Aff, tem love, love, Vem pra matar tua cega. E tu some pelas paredes com a maneira de dar bandida Comebendo pra que teu coração, seu já solta Olhando a tua pensamento Toma apetido a 9 Toma dite de papo com ag andatando Tu toma pra puxar, tu toma pra puxar Tu toma pra puxar, tu toma pra puxar Poxa esse joguinho e a bala para knock Pode jogar, pode jogar, pode jogar Tu toma pra puxar, tu toma pra puxar Tu toma pra puxar, tu toma pra puxar Então joga, joga, é bandida, faz história, sensualiza, trava na pulseira, enxiga o bonde, ao deserto e sobe, tipo a legenda na favela, vida querendo levar o coração com o vilão, olha essa sereia querendo embalar. Toma que titular! Esse homem, o homem vem pra matar, tu acelera e tu some pelas paredes com uma sede pra com a legenda na favela. Sim. Masimate a boboobogo na naqueles que já tem vacila, santo a verdade, caralho e tala. Masimate a boboobogo na naqueles que já tem vacila, santo a verdade, Música 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?